Primeiro motivo para a gente não usar preto depois dos 50 anos é por conta do nosso contraste. O contraste é a diferença entre a cor da nossa pele e a cor dos nossos olhos e principalmente a cor dos nossos cabelos. Quando a gente vai envelhecendo, os nossos cabelos, os fios que a gente tem, começam a ficar um pouquinho mais claros, começam a aparecer os fiozinhos brancos e naturalmente o nosso cabelo tende a clarear. E isso acontece com todos os tons de pele. Então não importa se você é uma mulher parda, se você tem descendência asiática, africana, não importa. Todas as mulheres, todos os homens vão começando a ficar com a pele um pouco mais desbotada e com os fios um pouco mais clarinhos e um pouco mais sem cor. Justamente por isso o preto vai pesar, principalmente se o seu tom de pele for um tom muito claro. E naturalmente essa cor preta vai acabar te envelhecendo. No lugar desse preto a gente pode estar usando ali algumas outras cores. Começando pelo chumbo. Eu acho o chumbo excelente porque ele substitui esse preto, porém sem esse peso que o preto traz. Inclusive é muito interessante usar o chumbo para algumas peças que a gente costuma tradicionalmente comprar na cor preta, como o caso das leggings. Eu troquei as minhas leggings pretas pelas leggings na cor chumbo ou num tom mais acinzentado porque funciona muito melhor com o meu tom de pele e também causa esse efeito de menos envelhecimento que eu sei que a maioria das mulheres gosta. Outra cor que funciona muito bem para quem quer substituir o preto é o azul marinho. O azul marinho é uma cor muito elegante. É uma cor que passa essa sobriedade, mas também não tem todo esse peso que o preto traz. Ele vai funcionar principalmente para as cartelas mais frias. Então mulheres que têm as peles mais frias. E a gente pode dizer que de uma forma geral a maioria dos tons aqui no Brasil são tons mais frios. Então muito provavelmente você deve ficar bem com o azul marinho. Justamente por isso é aquela cor que eu super recomendo. Basta a gente pensar numa calça jeans. Aquela calça jeans tradicional que é super neutra, super básica e que eu recomendo que você tenha no seu armário. independente da sua idade, independente da sua cartela de cores. Se a sua cartela é mais quente ou se você percebe que você não fica tão bem de azul, você pode investir no marrom café, que é um marrom bem fechado, bem escuro. Ele vai com certeza substituir esse preto, porém dentro de uma cartela mais quente. E fica chiquérrimo, principalmente quando você usa com peças mais delicadas, peças mais elegantes como essas que eu estou mostrando para você. É claro que você deve dar uma preferência para o azul marinho se a sua cartela é fria e para o marrom café se a sua cartela é quente. Mas se você estiver na dúvida, eu vou te dar uma ideia. Vai numa loja, tenta achar duas blusas bem parecidas, uma em azul marinho e uma em marrom café. Tira duas fotos no provador e vê a que você acha que chama mais a sua atenção assim de primeira. Aquela que mais combina com você. Aí é só sucesso. Você já sabe qual dessas duas cores vai ser a que vai ficar melhor para você estar usando. Segundo motivo para você não usar preto depois dos 50 anos ou dos 40 anos é a questão do cabelo. O cabelo preto é muito perigoso, tá meninas? Novamente temos a questão do contraste, só que o preto ele destaca. O preto funciona como se fosse uma moldura. Então imagina uma moldura de quadro. Tudo que está ali naquele quadro vai chamar a atenção quando essa moldura é muito escura. E é justamente isso que o cabelo preto faz no nosso rosto. Ele acentua as nossas manchas, acentua as nossas rugas. E o pior de tudo é que esse cabelo preto vai marcar aqui a nossa bochecha quando a gente perde aquele volume, aquela gordurinha facial e a nossa bochecha fica um pouquinho para dentro. Sabe aquele ar mais envelhecido mesmo quando a gente vai perdendo o nosso colágeno? Então é exatamente isso que esse cabelo preto vai fazer aparecer mais. Ele também vai destacar qualquer coisa que você tenha de maior no seu rosto. Então se o seu nariz é um nariz mais pontudo, é um nariz maior, é um nariz mais largo, o cabelo preto vai destacar o seu nariz. Se o seu queixo é um queixo mais para frente, é um queixo maiorzinho, vai acontecer a mesma coisa. O cabelo preto também vai destacar. É claro que isso vai acontecer principalmente com as mulheres que tenham um tom de pele mais claro. Porque a gente precisa levar em consideração o contraste. Então se o seu tom de pele é mais escuro, não tem problema. O contraste não vai ficar tão forte. Mas ainda assim interfere, tá meninas? Agora se o seu tom de pele é um tom de pele bem clarinho, aí mesmo que você deve dar uma segurada e evitar esse cabelo preto. E como que a gente faz para driblar esse problema? A gente precisa ficar loira? Não, nada disso. Isso não é necessário. Você pode ficar se você quiser, mas eu vou recomendar que você utilize tons de cabelo mais para o castanho. Você pode usar um tom de castanho mais para o acinzentado. Se a sua cartela for uma cartela mais para o frio, então nós temos aí verão e inverno, duas cartelas frias. E aí você usa esse castanho acinzentado. Ou então você pode usar um castanho dourado se você for de uma cartela quente. Então nós temos aí primavera e outono, como duas cartelas quentes. Você também pode optar por um tom de castanho puro. Então um tom de castanho neutro. Ele não vai ter nem o reflexo acinzentado e nem o reflexo dourado. Maga, eu não faço ideia de qual cor escolher. Então vamos lá. Castanhos neutros, você pode escolher o 4.0, o 5.0, o 6.0 e até o 7.0. O 7.0 e o 6.0 já vão ter aquela cara de loiro escuro, de loiro natural. Não chegam a ser um loiro claro, então vão passar por um castanho. Então vamos lá. 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0 vão funcionar como tons neutros para você estar substituindo esse cabelo preto. Se a sua cartela é uma cartela fria, então você fica muito bem de azul, por exemplo, você vai substituir esse cabelo preto pelo 4.1, 5.1, 6.1 ou 7.1. Esse 1 vai dar esse tom mais acinzentado, que vai funcionar muito bem com a sua cartela de cores e que não vai contrastar tanto na hora que você for substituir o seu preto. Agora, se você fica muito bem de vermelho, se você fica muito bem de laranja, isso significa que o seu tom de pele é mais puxado para o quente. E aí eu vou recomendar que você utilize as seguintes cores. 4.3, 5.3, 6.3 ou 7.3, porque todas essas que tem o finalzinho ponto 3 vão ser tons ainda dentro do castanho, do loiro natural, mas vão ter essa pegada um pouco mais dourada, que combina bem mais com o seu tom de pele. Terceiro motivo para você evitar o preto no seu armário é porque, além dessa questão do envelhecimento, o preto é muito fácil da gente se apegar muito a ele e ficar aquele básico sem graça. Então é muito comum que você acabe se tornando uma pessoa como eu era, uma pessoa que só usava essa cor, que os vestidos eram todos vestidos pretos, as blusas eram todas blusas pretas, e aí acaba que toda vez que a gente vai sair, parece que nada mudou, parece que a gente está sempre repetindo a mesma roupa. E qual é a graça da gente comprar uma roupa nova se a gente está sempre repetindo o mesmo? É claro que sim, a gente consegue modificar esse look preto. Eu estou mostrando algumas ideias aí, inclusive para você que tem muita roupa preta, se inspirar. Mas saiba que você vai precisar pegar roupas muito diferentes, que tenham algum elemento, algum bordado, alguma cor, algum detalhe, alguma textura, para você conseguir deixar esse preto menos básico. Porque é muito fácil da gente cair naquele pretinho básico e só usar ele, e acaba que a gente acaba ficando básica demais. E daí, para substituir esse preto, uma ideia seria você apostar nos neutros. Então, usar aquele azul marinho que eu mencionei, um marrom, um bege, um branco, começar aos poucos a adicionar essas cores que, sim, são cores minimalistas, são cores simples, são cores básicas, mas que também vão dar uma diferenciada dentro do seu guarda-roupa. Se você tem muita calça preta e blusa preta, você pode começar a investir em algumas blusas brancas ou off-white, para poder justamente quebrar, dando preferência por manter essa cor mais afastada do seu rosto. Isso não significa que você não possa usar, mas vamos tentar afastar ela um pouquinho. Então, saias pretas, calças pretas, problema nenhum. Mas vamos tentar adicionar ali uma blusa branca, uma blusa off-white, uma blusa colorida, para a gente conseguir montar looks mais interessantes, mais coloridos, mais divertidos e, principalmente, evitar aquela questão do envelhecimento que eu já falei com vocês. Quarto motivo para você não usar preto depois dos 40 e dos 50 anos é porque o preto não é uma cor básica. Eu sei que a gente se acostumou a falar do preto como uma cor básica, o famoso pretinho básico, mas a verdade é que o preto fica bem restrito a uma pequena parcela de mulheres, que são as mulheres ali de inverno, principalmente de inverno profundo. Ou seja, mulheres que ficam bem em cores frias e escuras, o que nem sempre vai acontecer. Então, em quem esse preto vai ficar muito bem? Vai ficar muito bem, por exemplo, em mulheres que têm a pele bem clara, o cabelo bem escuro, geralmente até mesmo preto, e que têm uma coloração mais fria. Vocês estão vendo alguns exemplos aí. Porém, e para as outras mulheres? Será que existe uma outra cor que substitui esse pretinho básico? Existe. A cor que eu recomendo que você tenha, se você estiver na dúvida, eu não sei se minha pele é fria, se ela é quente, não faço ideia, é essa que eu estou mostrando para vocês. O nome dessa cor é Teal, mas você vai encontrar muitas coisas dentro dessa cor pelo nome Azul Petróleo. Qual é a principal característica desse Azul Petróleo? Ele não é nem tão claro e nem tão escuro, então ele vai funcionar muito bem dentro de todas as cartelas, vai ficar bem tanto naquela menina loira, quanto na mulher negra, vai ficar bem se a sua pele é mais amarelada, mais esverdeada, mais avermelhada. Essa cor é uma cor muito neutra. Além disso, ela não é uma cor nem muito fria e nem muito quente. A gente pode dizer que o Teal está ali bem no meio da situação toda, então ele acaba valorizando todas as mulheres. É por isso que eu recomendo que toda vez que você estiver na dúvida, ah, eu preciso ir para uma festa, preciso ver um vestido de formatura, ou então, ah, eu sou mãe da noiva, mãe do noivo, sou madrinha, não tenho uma cor específica, precisa escolher, vai dentro dessa cor. Essa cor é muito segura. Se você não sabe outra cor que te valorize, essa daqui vai ser, a partir de agora, o seu pretinho básico. Vai ser aquela peça que você fala assim, não sei de que cor comprar? Procura, vê se você acha no azul petróleo. Com certeza você vai achar alguma coisa dentro dessa cor e evita o azul petróleo, que parece muito azul piscina, tá meninas? Porque é muito fácil de confundir. O azul piscina é super clarinho, chama mais atenção, e o azul petróleo é um pouco mais fechado. Justamente por isso que ele vai combinar aí com a maioria das mulheres, e é isso que a gente está buscando. Quinto motivo para você evitar usar o preto depois dos 40 anos, é evitar o preto na sua maquiagem. Isso mesmo, meninas. Eu sei que o preto, ele é básico, e aí o que a gente faz? A gente passa um delineador preto, a gente passa um rímel preto, a gente vai fazer aquela extensão de cílios, e a gente faz a extensão de cílios com o cílio preto. Só que, como eu comentei, o preto nem sempre combina com a gente. Então a gente fica com aquele cílio super volumoso, super escuro, ou então faz uma sombra, um esfumado preto muito pesado, e aí o que acontece? Você deixa o seu olho até mesmo fundo. Principalmente se o seu olho já é um olho mais fundinho, se você já tem uma certa idade, isso não vai te valorizar. Quando você passa aquele lápis de olho preto aqui embaixo do olho, isso não valoriza, meninas. Eu sei que muitas mulheres adoram passar aquele lápis pretão assim embaixo do olho, mas nem sempre essa cor vai valorizar. Você pode trocar esse lápis preto por um lápis marrom. Muitas vezes um lápis marrom claro já vai resolver esse problema. Não é isso que a gente está buscando? Não é algo que resolva o nosso problema e que nos valorize? Então vamos tentar trocar esse lápis preto, esse delineador preto, essa sombra preta por outras cores. Quais cores? Se a sua cartela, como eu comentei, é uma cartela mais fria, se você fica bem em tons como cinza e azul, eu recomendo que você utilize, no lugar desse preto, um tom de marrom frio. O tom de marrom frio é aquele típico tom de contorno. É diferente do tom de bronzer. Você vai encontrar esse tipo de lápis de olho, esse tipo de rímel, principalmente dentro da maquiagem asiática, da maquiagem coreana, porque lá é muito mais comum as meninas utilizarem, por exemplo, um rímel que não é o rímel preto. É um rímel mais delicado. E olha que maravilhosas que elas ficam. Ficam sim com uma beleza muito mais delicada, justamente por não colocar essa cor tão pesada na hora de fazer a maquiagem. Na hora de escolher uma sombra, você pode ir com esse marrom, que é o marrom mais frio. Você pode ir também com o cinza, como eu estou mostrando para vocês. E vai combinar super bem. Agora, se o seu tom de pele é mais quente, você fica bem de laranja, fica bem de vermelho, aí você pode investir em tons de um marrom mais quente. Então, substituir aquele rímel preto por um rímel marrom vai funcionar muito bem. Você também pode investir ali numa sombra mais alaranjadinha, mais terra cota, que vai funcionar muito melhor do que a sombra preta. E nem se fala do delineador e do lápis de olho. Esses você com certeza deve cortar, esse preto, e colocar esse marrom, que pode tanto ser aquele marrom neutro, marrom frio, como pode ser um marrom mais quente. Vai combinar muito mais, vai dar profundidade, mas com naturalidade, que é o que a gente está buscando. O sexto motivo para você não usar preto é que sim, as cores podem interferir no nosso humor. Vão interferir bastante, inclusive. E justamente por isso não é interessante que a gente sempre utilize o preto. O preto é a cor mais objetiva de todas. Então, a gente pode dizer que o preto é aquela cor neutra. Ela não oferece nada. Ela passa, sim, um ar de porte, um ar poderoso, mas ela não passa nada além disso. Ela não passa nenhuma emoção. Ela é muito neutra. E aí a gente pode substituir esse preto do nosso guarda-roupa para cores que se adequem às emoções que a gente quer passar, o humor que a gente quer ter. Como é o caso, por exemplo, do marrom. O marrom vai transmitir muita confiança, muita força. E o marrom também transmite aquele aconchego. Tem aquele ar meio de chocolate quente, sabe, meninas? De um dia, assim, friozinho, que você está em casa, se aconchegando, na frente da lareira, ou então que você está ali debaixo do cobertor vendo uma série que você gosta. O marrom transmite esse conforto. Dependendo da sua profissão, você trocar esse preto pelo marrom, por exemplo, vai até atrair mais clientes porque vai transmitir esse conforto que você quer passar para o seu cliente. Funciona também no dia a dia. Quer se sentir mais confortável? Começa a trocar esse preto por marrom e vê se você não vai se sentir muito mais assim. O verde já vai transmitir muito mais tranquilidade, muito mais harmonia. E é por isso que nós, seres humanos, gostamos tanto de ver uma paisagem verde, de olhar pela janela e ver aquele monte de verde nas árvores e nas montanhas, porque a gente gosta disso. Então, que tal você começar a colocar um pouquinho ali de verde dentro do seu guarda-roupa para você se sentir também mais equilibrada e mais tranquila. Eu tenho certeza que isso vai interferir no seu humor e vai fazer o seu dia muito melhor. Se você quer se sentir mais alegre, mais otimista, você pode investir em tons como alaranjado, como amarelo. É bom destacar o damasco, que é a cor de 2024 e vai ficar bem ali entre o amarelo e o alaranjado. Então, é uma cor que transmite essa energia, essa alegria, essa criatividade. E quando você se veste em uma cor assim, você também transmite isso para as outras pessoas. Então, se é isso que você está buscando, principalmente agora para 2024, que tal adicionar um pouco mais de alaranjado, de amarelo, de damasco aí dentro do seu guarda-roupa. O sétimo motivo para não usar preto depois dos 50 é que sim, as cores também interferem na forma como nós somos vistas pelas outras pessoas. E o preto é uma cor que transmite retidão, força, poder. Então, traz esse ar de chefia, de pessoa poderosa. Só que nem sempre a gente quer ter esse ar de autoridade. Em algumas situações, esse ar de autoridade pode até soar como um ar de pessoa autoritária, de pessoa que não é muito legal das pessoas pararem e conversarem. Pode, inclusive, te afastar de amizades, te afastar das outras pessoas que podem achar que você é uma pessoa muito fechada, que não quer papo com ninguém. Se esse for o seu caso, você pode continuar usando. Mas se não é isso que você quer transmitir, você pode fazer algumas trocas. Se o seu estilo é um estilo mais elegante, por exemplo, você pode trocar esse preto pelo azul marinho, pelo bege, pelo branco. Fazendo essa troca, você tira um pouco esse peso, essa coisa muito poderosa, muito chefona, e você ainda continua mantendo a elegância. porém, uma elegância mais suave, uma elegância mais delicada. E eu sei que muitas mulheres, elas querem, sim, essa coisa mais elegante, mas sem essa coisa muito girl boss, muito chef. Se é o seu caso, vai nessas cores, porque elas super funcionam. Se o seu estilo é um estilo mais romântico, eu, de cara, já descartaria esse preto e iria substituir ele por tons mais delicados, como o rosa claro, o azul claro, verde-menta, lilás, tons que tenham essa cara de conto de fadas. Sabe quando a gente imagina aqueles filmes antigos da Barbie, aqueles desenhos de princesa que tinham da Barbie? Então, aqueles tons mais meigos, mais delicados, vão funcionar muito melhor para as mulheres de estilo romântico e vão substituir muito melhor do que qualquer coisa em preto. É claro que você consegue, sim, usar o preto dentro do estilo romântico, mas aí ele fica menos delicado e mais poderoso. Então, veja bem aí qual é a impressão que você quer passar. Dentro do estilo casual, é muito comum a gente ver o preto, até por conta dessa questão do pretinho básico. Então, como que a gente faz para substituir essa cor, principalmente quando o nosso estilo é casual, mas a gente quer evitar essa questão do envelhecimento e essas situações. Como que a gente faz? A gente pode substituir pelo chumbo. O chumbo vai funcionar ali muito bem no lugar do preto, vai funcionar muito bem dentro do estilo casual. A gente consegue encontrar muito sportwear que venha em cinza, em chumbo e vai substituir perfeitamente. Agora, o chumbo é uma cor mais fria. É claro que a gente consegue também ali um chumbo um pouquinho mais quente, mas naturalmente o chumbo é uma cor um pouquinho mais fria. Então, você precisa tomar cuidado. Se você é aquela mulher que fica maravilhosa de vermelho, você tem que procurar um chumbo que tenha uma carinha ali levemente de marrom, sabe meninas? Ou então, você pode substituir pelo chocolate, porque esse, sim, vai combinar muito mais com o seu tom de pele. Oitavo motivo para não usar preto depois dos seus 40, 50, na verdade, esse aqui serve para todas as idades. Essa é uma cor que desbota muito fácil. E a gente sabe que é muito fácil perder peças que sejam peças em preto, principalmente quando essas peças têm aquela qualidadezinha mais duvidosa, é aquela peça mais baratinha. Quando isso acontece, a gente vai acabar ficando com o ar desleixado e não é isso que a gente quer. Então, se você vai investir em uma peça dessa cor, essa peça tem que ser de muito boa qualidade. O tecido tem que ser bom, a origem tem que ser boa, tem que ser aquela peça que você sabe que ela não vai desbotar, que ela não vai esgarçar, não vai mudar, porque tudo aparece no tecido preto. Tudo, tudo. Qualquer poeirinha, qualquer bolinha, qualquer pelo, se você tem animal em casa, como é o meu caso, que tem o cachorro, tem o coelho, se você tem muito bicho, evite esse tipo de peça, qualquer pelinho vai aparecer. E aí, se você optar por tons um pouco mais claros, como é o caso do chumbo, como é o caso do marrom, acaba que não aparece tanto. Eu vejo isso no meu dia a dia aqui dentro de casa. Quando eu tenho uma peça num tom mais acinzentado, ou então num tom de chumbo, o pelo parece que você nem vê. Agora, se eu pego um vestido preto, na mesma hora eu consigo ver os pelos. Então, fica aí mais essa dica pra você tá evitando as roupas pretas. E afinal de contas, onde que eu posso usar esse preto? Pra começo de conversa, você pode usar a hora que você quiser. Mas aqui eu vou dar algumas recomendações. Use preto quando você quiser passar um ar de autoridade, um ar de retidão, um ar de poder, um ar de competência. Basta você imaginar aí, quando a gente pensa num advogado, por exemplo, ele vem com um terno preto, justamente pra passar esse ar de autoridade, de pessoa responsável. Então, quando você precisar usar esse ar, você pode e deve utilizar o preto. Inclusive, é muito comum que uma pessoa vá, por exemplo, numa audiência e essa pessoa vá de preto, justamente pra mostrar que ela tá ali alinhadinha, tá correta, tá certinha. Se esse é o caso, você pode usar e abusar. Você também consegue utilizar esse preto, como eu já comentei, em peças que ficam mais abaixo. então, em calças, em saias, em shorts, então, peças que não ficam muito coladas ao seu rosto. Você tem toda a liberdade pra investir nessas peças na cor preta. E onde mais você consegue usar esse preto? Nos acessórios. Se você quiser um ar mais elegante, você pode usar principalmente acessórios em preto, porém mais delicados. Então, se você vai pegar um sapato, procure um sapato mais delicado, bico mais fino, fivelas mais mimosas, mais delicadinhas, tiras mais fininhas, vai comprar uma sandália, que essa sandália tenha tiras mais finas, porque assim você consegue deixar essa cor mais elegante e mais suave. O mesmo vai acontecer para os cintos. Evitar cintos muito grossos, cintos que tenham taxinhas, que tenham muita informação, porque nesse caso, acaba que você consegue um visual mais dramático. Problema nenhum. Se é o seu estilo, você acaba pesando de uma maneira positiva. Mas se você quer um visual elegante, você precisa contrabalançar o peso do poder dessa cor com itens mais delicados. E que tal parecer 10 anos mais jovem e ainda ficar na moda? Quer saber como? então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!